9, 9, 11, 14, 43, 9, 9, 11, 14, 43, mande a sua mensagem. Abraço pra quem, menino? Dona Vanilda e seu Mariano do Vila Império, um abraço pra vocês que estão assistindo o Balanço Geral. Dona Vanilda e seu Mariano do Vila Império, um abraço também, não posso esquecer, não. Pastor Vando, Pastor Vando, um abraço pro senhor, meu querido, um abraço, não esqueci, não. 9, 9, 11, 14, 43, primeira mensagem aqui no telão, se o Valber deixar. Boa tarde, Saulo, aqui é a Débora do Cidade Nova em Governador Valadares, sou a neta da dona Iracema do Morro do Carapina, a mãe do campeão de audiência, hoje é aniversário dela, parabéns, vovó, te amamos muito, um beijo para a senhora, felicidades, abraço de toda a família Moura. Débora, neta da dona Iracema, ô Débora, cantamos parabéns aqui no bloco anterior, mas os nossos parabéns de novo, de novo, merecidos para a dona Iracema, que é mãe do nosso querido apresentador, campeão de audiência, Nicoméides Felício. Dona Iracema, parabéns para a senhora, Deus a abençoe. Oi? A Débora, namorada do nosso editor, chefinho querido, ô Débora, um abraço para você, namorada do nosso Felipe Ribeiro. Aí ele está assim, ah, tá, 991, 11, 14, 43, manda sua mensagem que eu vou ler aqui, obrigado Débora. Outra mensagem, boa tarde, Saulo, estou ligadinho no Balanço Geral, é o Jefferson de novo de Coronel Fabriciano. Ah, garoto, eu li sua mensagem no primeiro bloco. Obrigado, querido, Jefferson de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Próxima. Boa tarde, meu amigo Saulo, aqui é o Lucas do Vila Mariana. Quero deixar aqui os parabéns para o meu pai, o senhor Salomé Barbosa, que fará 74 anos no domingo. Eu desejo a ele muitas felicidades, Saulo, estamos sempre ligadinhos no Balanço Geral, que é nota mil. Parabéns pelo trabalho de vocês. Lucas Rocha, do Vila Mariana, ao pai do Lucas aqui, o seu Salomé Barbosa, que no domingo vai completar 74 anos de vida. Seu Salomé, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado, viu? Um feliz aniversário para o senhor, o senhor merece. Parabéns pelo seu filho, Lucas Rocha. Obrigado, Lucas, um abraço para você. Próxima. Boa tarde, Saulo, parabéns pelo seu trabalho, você e toda a produção são nota mil. Manda um abraço para nós, Nildo e Davi, de Ipatinga, bairro Betânia. Nildo escreveu, olha o Davi aqui, olha. Oi, Davi, você é cruzeirenso atleticano. Outro dia você apareceu o quê com a camisa do cruzeiro? Agora eu gostei, hein? Eu gostei, hein? Hã? Todos os times nem que ele aparece. Davi, Deus te abençoe, querido. Obrigado pelo carinho da audiência. Ô, seu Nildo, obrigado, hein? Parabéns pelo filho que o senhor tem. Deus abençoe. Próxima. Oi, Saulo, boa tarde. Me chamo Maria, gostaria que vocês mandassem um abraço para nós aqui em Almenara. Moro no bairro Cidade Nova, Dona Laninha de Almenara. Alô, Almenara. Alô, Dona Laninha de Almenara, a princesinha do Jequitionha. Um abraço, Almenara. Um abraço para todos aí do bairro Cidade Nova, em Almenara, no Vale do Jequitionha. Obrigado pelo carinho da audiência. Próxima. Fala, meu amado irmão Saulo. Aqui é o Juliano Mohamed, do São Geraldo. Estou passando para desejar uma tarde abençoada para todos vocês do Melhor Programa da Hora do Almoço. E aproveitando para mandar um alô para o Chocolate Nicomedes, lá no exterior, que está de férias. Saulo, manda um abraço para os meus filhos Vincenzo, Vitor Hugo e Vinícius. E também para a minha esposa, Soaria. Soaria. Falei certo, seu Juliano. Um abraço para o senhor, viu? Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço, um alô para o Vincenzo, o Vitor Hugo, o Vinícius e a esposa do seu Juliano, que estão assistindo o Balanço Geral. Mande a sua mensagem que eu vou ler aqui. Próxima. Boa tarde, Saulo. Sou o Anderson, de São João Evangelista. Assisto todos os dias o Balanço Geral. Balanço Geral, parabéns pelo programa Anderson, de São João Evangelista. Pertinho de Guaiães, ali, pertinho de Paulistas. Cidade da Marcela Maria. Próxima mensagem. Oi, Saulo. Sou seu fã. Gosto muito de vocês. Vou para a escola agora. Saulo, bom trabalho. Ô, Fael, estude, meu filho. Estude. Seja o melhor aluno da classe. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja na escola. Obrigado pelo carinho da sua audiência, Fael.